E aí, gente? Sim, eu tô de volta. Finalmente. Primeiramente, eu queria aqui em vídeo pedir desculpa pelo sumiço, tá? Eu fiz um post na comunidade explicando o porquê da minha ausência, tá? Eu falei lá que eu fiquei bem doente, então eu não pude vir aqui criar conteúdo, mas eu voltei e bem em tempo de comemorar os 500 inscritos do canal. Inclusive, esse aqui vai ser o vídeo especial de 500 inscritos, como vocês podem ter lido aí no título. Eu já tava fazendo esse vídeo antes de eu adoecer, tá? Mas só agora que eu tô podendo completar ele. E uma das novidades é meu corte de cabelo. Então, sem muita enrolação, sim, eu fiz uma música gótica. E eu lancei um projeto musical. Pra quem me acompanha no Instagram, já sabe disso, com certeza, já viu eu postando sobre isso, tá? Eu lancei um single chamado The Black Feathered Omen, tá? E o nome do meu projeto musical se chama Póstuma, tá? Eu sou o único membro, por enquanto, por isso que Nabe é uma banda, é um projeto musical. E nesse vídeo eu vou explicar passo a passo como que eu fiz essa música, desde da concepção de como que eu fiz essa música sendo uma iniciante. Então, se você quer começar a fazer música, esse vídeo também vai ser bastante útil. Eu espero. E essa foi a ideia que eu tive pra comemorar os 500 inscritos. Eu disse, eu vou fazer uma música gótica, tá? Então, eu fiz. Ela já tá disponível no Spotify e em outros serviços de streaming, tá? Mas eu vou falar disso mais pro final. E eu vou lançar mais músicas, inclusive, tô trabalhando num álbum completo já, tá? Então, nesse vídeo eu vou explicar como que eu fiz essa música. Bom, eu, antes de ter essa ideia, eu já tava mexendo com produção de música. Não por muito tempo, assim, coisa de um mês no máximo. E eu não tava realmente mexendo, assim, com muito afinco. Mas eu já tava sacando uma coisa ou outra, né? Já tinha ali uma base. E o meu primeiro passo, quando eu quis, começar a produzir música, foi baixar uma DAW, tá? Que é essa sigla que se refere a programas onde você produz faixas musicais, tá? Aqui eu uso é o Cakewalk, da BandLab, que é uma empresa que tem várias outras coisas relacionadas à produção musical também, tá? E eu baixei o Cakewalk primeiro porque ele é totalmente gratuito. Se eu não me engano, ele tem uma versão paga, mas a versão gratuita que eu uso não tem nada, assim, que deixa a desejar, tá? Ela é muito boa. E eu gostei dela porque eu, como iniciante, achei bem fácil de navegar por ela. Não é uma coisa, assim... É claro que tem muito botão pra você mexer e qualquer iniciante com qualquer desses programas vai se sentir meio atordoado. Mas esse é um dos mais fáceis que eu encontrei pra aprender e eu aprendi relativamente rápido a mexer nele. Então eu gosto bastante desse aspecto dele. Então essa é a primeira coisa que você precisa, tá? E depois que você tem a sua DAW instalada no seu computador, os instrumentos, a parte dos instrumentos, você não precisa ter nenhum instrumento físico com você, tá? Os instrumentos vão vir na forma de plugins, tá? Plugins VST, que a gente chama. Que são versões digitais de instrumentos musicais, tá? A pessoa que faz esses plugins, ela grava um instrumento real, um instrumento que existe, e ela grava cada nota, cada... Ela faz samples, né? O que a gente chama de samples. e digitalmente a gente pode utilizar e tocar como se fosse um instrumento de verdade. Então, é... Tudo que eu usei nessa música foi tudo plugins de instrumento. Eu não usei nenhum instrumento real. E a gente toca esses instrumentos, no meu caso, pelo próprio teclado do computador, tá? Mas é claro que eu pretendo evoluir pra um teclado, né? Talvez primeiro um controlador MIDI, tá? Que é um teclado, basicamente, que ele só faz controlar os plugins no computador, então ele não produz som dele mesmo, diferente de um teclado mesmo, ou de um piano digital. Mas por enquanto, o meu teclado do computador mesmo tá me servindo muito bem. Então, foi com ele que eu fiz a música, tá? E é claro que o meu primeiro passo, né? Depois que eu tinha tudo isso pronto aqui, foi... É... Ouvir música gótica. É... Eu sei que pode parecer meio estranho, é claro que eu já ouço música gótica há muito tempo. Mas quando você quer ser um músico, realmente, ou você quer fazer música, e você quer entrar em um certo gênero musical, é... Você passa a ouvir as músicas de forma diferente. Você não tá ouvindo ali só pra curtir o som. Você tá ouvindo, prestando atenção nos instrumentos, em como esses instrumentos soam, É... Que tipo de riffs são usados, é... Que tipo de vocais são usados, etc. Então foi isso que eu fiz com a música gótica. Eu sabia que o gênero que eu queria pra essa música, é... Era pós-punk e rock gótico, tá? Com um pouquinho de dark wave, porque eu gosto bastante de dark wave também. Mas o principal seria pós-punk e rock gótico. Então, eu selecionei algumas músicas das minhas bandas favoritas desses gêneros, desses subgêneros da música gótica. E eu comecei a escutar, justamente, prestando atenção nessas coisas. Prestando atenção em que instrumentos que a banda tava usando, nos efeitos, que tipo de vocal, como eram os vocais, é... Como que os instrumentos eram usados. Por exemplo, guitarras, né? Como era... Eu prestei atenção como era a distorção da guitarra. E as músicas, as bandas, melhor dizendo, que eu usei mais como inspiração, primeiramente foi Sisters of Mercy. Porque é uma das minhas bandas favoritas, né? Desse gênero. É... Mas Incubus Succubus também foi uma grande inspiração. É... Paralyzed Age. É... Nosferatu. E... Rosetta Stone. Então, eu usei todas essas bandas como referência, tá? Não pra copiar elas, mas como inspiração mesmo. E pra... Nessa questão de conhecer bem que tipo de música eu tava fazendo. Então... Eu comecei por aí. Anotei tudo... Tudo que eu... Ouvi, né? Nessas músicas. E aí, chegou a hora de realmente começar a botar a mão na massa, né? E... Uma coisa que eu acho que eu já deveria ter esclarecido aqui. Eu não tenho nenhuma formação musical, tá? É... Eu fiz... Uma musicalização quando eu era bem pequena. Mas não lembro de muita coisa. É... Então... É... Isso... É... Eu tô fazendo bem assim. Eu fui aprendendo bem na raça mesmo, tá? É... Eu não fui pra faculdade ir pra música. Eu não tenho uma educação formal em música, tá? Então... É claro que se você puder conseguir uma formação formal em música... É... É sempre... Bastante recomendado, né? Mas... Se você não tiver condições, né? E quer começar como eu... É pra isso que eu tô fazendo esse vídeo também. Pra mostrar que você pode começar sem ter uma formação musical, tá? Então... O que eu fiz... É... Porque é claro que uma música precisa de uma melodia. Precisa de alguma coisa, né? Acontecendo ali. Então... O que eu fiz? Pra... Montar uma melodia e um arranjo. Eu, basicamente... Imaginei como era na minha cabeça, tá? Eu não sei se mais alguém faz isso. Eu vou logo dizendo que é uma coisa muito... É um método muito... Gambiarra. Mas... O que que eu fiz? É... Eu imaginei... Como seria essa melodia. Eu peguei o gravador do meu celular e eu meio que... Eu comecei a fazer a melodia com a minha boca no gravador do celular. E eu escutei e tentei replicar essas notas nos instrumentos. Basicamente foi isso. Eu fiz tudo de ouvido. Basicamente eu gravava com a minha voz no microfone. E eu tentava reproduzir. Tipo... Encontrando as notas até soar certo. Soar como eu tinha gravado. Né? É... Eu não vou saber dizer quais notas eu usei e tal. É claro que tá aqui registrado no programa. Mas... Basicamente como eu fiz foi isso. Eu... É... Comecei a fazer barulhos com a minha boca. No gravador e replicar nos instrumentos, né? Só testando nota por nota até eu encontrar alguma que soava certo. Esse é o método que eu ainda uso até agora. E eu já tô fazendo a terceira música já. Então... Ainda é assim que eu tô fazendo. Então depois que eu tinha a... A primeira melodia que eu queria gravar. O primeiro riff que eu queria gravar na minha cabeça e gravado no celular. Eu comecei a adicionar instrumentos. Né? Obviamente. Só que uma coisa que eu queria... Que tá bastante presente na música gótica. E que eu queria incluir na minha música. Eram sintetizadores. Então... Eu baixei dois plugins de sintetizador. Tá? Mas o que eu... O único que eu usei até agora. E eu usei nessa música. Foi o Surge. Tá? Que eu adorei esse sintetizador. Ele tem vários patches. Vários sons diferentes. Ainda nem consegui ouvir todos. De tanto que tem no sintetizador. É incrível. E ele também é gratuito. Tudo que eu usei aqui é gratuito. Tá, gente? Eu vou tá botando na tela imagens de como que esses instrumentos te parecem. Tá? E vocês devem tá vendo agora aí o Surge. Tá? E eu incluí ele com o som de órgão. Tá? Eu queria usar órgão na música. Pretendo usar ele em mais músicas também. Porque... Uma banda que eu adoro. Que usa bastante o órgão em várias músicas. É a Incubus Succubus. Então... É... Eu queria testar, né? Esse... Esse... Esse órgão. E esse órgão do... Do Surge é muito bom. Tá? Mas eu acredito que devem ter outros plugins de órgão especificamente. Eu não lembro se eu cheguei a procurar. Mas devem ter. E eu quero encontrar um eventualmente. Mas... Esse é muito bom. Me serviu muito bem. Tá? Então eu fiz esse primeiro riff da música. Essa introdução da música. E é claro que uma coisa que eu tinha que incluir na música. Além de bateria, guitarra e sintetizador. Era, claro, o baixo. Porque o baixo... Ele é meio que... O pilar... Da... Da música gótica. Ele é sempre bem proeminente. Na... 90% das músicas góticas, tá? De... De... De todos os subgêneros. Então é claro que eu... Eu queria dar um destaque bacana pro baixo. Tá? E eu queria que começasse com uma bateria. Mas... Eu não queria, tipo... Um... Um... Um groove. Um riff normal de bateria. Tá? Eu queria um que fosse assim, meio lento. E aí depois a música acelera. Sabe? Então eu fiz manualmente esse... Essa primeira batida da bateria. Da introdução. Tá? É... É meio complicado quando você é iniciante. Não mais quando você tá tocando... É... Num teclado. É... Fazer a bateria. No ritmo certinho. Mas eu pratiquei bastante ali. E fiz várias... 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 Várias vezes até... É... Soar... Certo. Então... É... Uma hora... Eu fiquei satisfeita com o resultado. E várias coisas... É... Nessa música eu tive que refazer de novo e de novo e de novo. Né? Tive que praticar bastante antes de... Gravar e tá satisfeita com a versão final. Né? E aí basicamente essa introdução foi o órgão do sintetizador. Foi a bateria, o baixo e acho que um outro sintetizador que eu vou... Um outro patch de sintetizador que eu vou tá deixando aí na tela, tá? É... E aí depois a... A música meio que fica mais acelerada, um pouco mais acelerada e aí vem a guitarra... Vem duas guitarras aliás. Eu usei duas guitarras, dois plugins diferentes de guitarra. Um foi um da Contact, que é o Shredded 3 Stratos, tá? Que é basicamente o som de uma Stratos e tem vários tipos de distorção que você pode fazer nesse plugin, tá? Então não é uma guitarra especificamente de blues ou de metal ou de rock. Você tem várias distorções diferentes. Então você pode fazer uma música de metal, você pode fazer uma música gótica, como eu fiz. É um plugin muito bom mesmo. Mas um que realmente brilhou pra mim foi um plugin com o nome de Haunted Guitar. Que ele é um plugin que vem com uma seleção de distorções de guitarra muito peculiares. Bem voltadas, assim, pra um som atmosférico e de terror, tá? E uma dessas distorções ficou perfeita pra música gótica, na minha opinião. Que foi a distorção que no plugin ele chama de footsteps, tá? Eu adorei, adorei essa distorção. Eu acho que ela é perfeita pra música gótica, tá? Tanto que eu tô usando essa guitarra em todas as músicas góticas que eu fiz até agora. Porque é simplesmente... eu amo esse plugin de guitarra. Ele tá bem presente nessa música, principalmente na parte dos versos. E aí no resto da música, na segunda parte da introdução, no verso, no refrão, tá? A bateria que eu uso é o mesmo plugin, tá? Mas eu não fiz manualmente a batida da bateria, tá? Esse plugin de bateria que eu tenho, ele vem com uma coisa maravilhosa. Que se chama Grooves, tá? Que basicamente ele vem com riffs de bateria prontos, tá? Que você pode pegar e botar na sua música, entendeu? Ele vem com os riffs e ele vem, por exemplo, com introdução. Ou seja, se a coisa... a parte da bateria que vai, tipo, começar a música ou começar o riff, tá? E tem também as... que a gente chama de feels. Que é basicamente as pontes entre um riff e outro de bateria, sabe? Quando você vai fazer uma transição, digamos assim, por exemplo, a transição do verso pro refrão. E então é muito bacana, tem vários, vários riffs diferentes, tá? Que você pode usar. E não só isso, mas quando você bota ele aqui no Cakewalk, e eu presumo que isso seja a mesma coisa pra qualquer programa que você decidir usar, é que você pode também deixar mais lento e mais rápido. Então, no caso dessa música, eu peguei o riff de bateria pronto e eu acelerei ele. Ou seja, eu deixei... eu meio que exprimi ele. E então ele ficou mais rápido. A batida ficou mais rápida, tá? Então isso foi... é um recurso bem legal que você pode usar. Então, basicamente, 90% da bateria dessa música é feita dessa forma, porque é muito difícil. Pelo menos eu acho, e pra quem tá começando, é muito difícil de você fazer um riff, assim, legal, que soe bacana, de bateria no teclado. Mas, é claro que eu não usei esses instrumentos todos que eu usei, do jeito que eles vieram, tá? Uma vez que eu gravei esses instrumentos, tá? Eu tive que botar efeitos. A música gótica, além dela ter esses instrumentos, que são usados de uma forma bem específica, ela é caracterizada por dois efeitos, o delay e o reverb, principalmente o reverb, tá? O que que faz a música gótica soar tão atmosférica, tão, assim, como se você estivesse ouvindo ela de dentro de uma catacumba? É justamente o reverb e o delay, tá? Esses efeitos que são usados nos instrumentos e nos vocais também, tá? Que dá esse ar atmosférico, né? O reverb e o delay, eles dão essa impressão, assim, meio que de eco. O delay, ele é mais acentuado ainda. O delay, quando você bota no vocal, por exemplo, é aquele efeito que, quando você termina de falar uma coisa, 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 ele fica repetindo, como se fosse um eco mesmo, tá? O reverb, ele é mais sutil, ele dá mais esse ar realmente de... como se você estivesse falando num local totalmente vazio. Praticamente tudo nessa música tem esse efeito. Eu botei principalmente na bateria, tá? Eu acho que o reverb mais acentuado que tem nessa música é o da bateria, tá? Porque eu queria que soasse bastante com uma bateria do Sisters, que é aquele negócio que faz... E o snare da bateria faz... E é um som, assim, bem aberto e que faz bastante eco. Eu botei nas guitarras. Eu só não botei na guitarra do Haunted Guitar, porque ela não precisa, o reverb dela já é perfeito, tá? Mas eu botei em praticamente tudo. Eu botei no órgão, nos sintetizadores. Eu botei na guitarra do Contact. Eu botei em praticamente tudo, tá? Eu não lembro se eu botei no baixo. Acho que botei... não sei bem. Mas enfim. 90% dessa música é toda trabalhada na base do reverb e do delay, tá? É a partir daí que a música realmente vai... Começa a soar como se fosse música gótica, sabe? Como se fosse uma música gravada, assim, numa cripta. Então, uma das coisas que foi mais, assim, desafiadora, um dos instrumentos que mais me deu trabalho, por incrível que pareça, foi o baixo. Porque, assim, você não pode ir com o pensamento de que ele funciona parecido com uma guitarra elétrica, tá? Ele não funciona. O jeito que você faz riffes pro baixo é totalmente diferente. Então, eu apanhei um pouquinho no início pra bolar um riff de baixo que soasse, assim, bem, sabe? Que soasse legal. Então, a guitarra foi um pouquinho mais fácil. Eventualmente eu consegui dominar o baixo. Eu não domino o baixo, tá? Mas, assim, eu consegui domar ele o suficiente e fazer uma coisa legal, assim, no baixo. Então, eu já tinha uma noção, tá? Quando eu comecei a trabalhar na música, eu já tinha uma noção de qual ia ser a letra da música, do que ela ia falar, tá? E, basicamente, o tema da música é inspirado pelo filme de 94, O Corvo, tá? Com o Brandon Lee, que é um filme que é queridinho dos góticos. Então, foi um ponto de partida que eu achei legal de explorar. Eu não queria que fosse, assim, muito na cara que era inspirado no filme. Eu acho que algumas das melhores músicas, elas trabalham bastante com deixar você interpretar. Elas ficam um pouco vagas. Ou seja, você pode aplicar várias coisas, né? Aquela mesma letra, tá? Mas, é claro que eu acho que quem assistiu o filme, né? Vai reconhecer bastante referência das coisas que tem na música, né? Mas, é claro que eu não falo nenhum... Eu não deixo muito na cara, em nenhum momento, na música que ela é sobre o Corvo. Ela veio bem naturalmente pra mim, tá? Geralmente, a parte de fazer a letra é uma das partes mais fáceis pra mim. Então, eu não tive muito problema. Eu gostei de como ficou a letra. Então, quando eu comecei a fazer a melodia, eu já tinha meio que uma noção. É claro que você... Geralmente, os músicos falam isso, que você tem que fazer a melodia primeiro, e depois encaixar a letra nela, pra ela poder se adequar à melodia. Porque é mais fácil você fazer a letra se adequar à melodia, do que adequar à melodia ao ritmo da letra que você tem na sua cabeça, né? Então, foi basicamente isso que eu fiz. Inclusive, foi justamente por isso que a letra... Não a letra, mas a estrutura mudou um pouco, conforme eu fui criando a melodia. E, inclusive, o nome da música, The Black Feather Domen, que em português é O Presságio de Penas Negras, justamente se refere a um povo. Essa foi a inspiração por trás da música. E aí, eu fui fazendo a parte instrumental do verso, fiz o refrão. Eu levei um tempo meio que pra decidir quantos instrumentos botar em cada parte, qual instrumento eu queria que se destacasse e quais os instrumentos que eu queria que fossem mais uma base. Então, tudo isso eu fui meio que ouvindo e decidindo, sabe? Tipo, ah, aqui eu quero destacar a guitarra. Então, eu vou ressaltar ela um pouquinho mais e vou deixar os outros instrumentos aqui, né? Ainda mais porque eu sempre ouvia muito metal também, então eu gosto daquela coisa de camadas, sabe? Tipo, beleza, eu faço uma melodia e eu boto pelo menos, assim, uns dois ou três instrumentos tocando aquelas mesmas notas porque eu acho que o som fica mais rico, né? Mas eu gosto também, tipo, de botar a guitarra fazendo uma melodia, tocando mais notas e aí o baixo tocando outras notas e o órgão tocando outras notas, enfim. Eu gosto bastante dessa coisa de várias camadas, né? Eu acho que quanto mais instrumentos tem em uma parte da música, mais rica ela fica. Mas eu também acho que, às vezes, a gente pode exagerar um pouco, botar muita coisa acontecendo e aí não dá certo. E aconteceu algumas vezes comigo, então eu fiquei, ok, algum desses instrumentos tem que sair daqui. Mas isso é algo que você vai sacando conforme você vai ouvindo. Não tem muita saída, entendeu? E aí eu queria que a música seguisse meio que essa estrutura de ter a introdução, aí tem o primeiro verso, aí tem o refrão. E aí eu queria, pra melhorar a dinâmica da música, tá? A dinâmica é tipo assim, os altos e baixos da música. Por exemplo, uma música de metal bem pesada, você vai notar que ela tem dinâmicas. Ela tem, por exemplo, um refrão muito agressivo e aí o verso é um pouco mais baixo porque se a música for super agressiva e no mesmo tom o tempo inteiro, ela não tem muito impacto, tá? É tipo uma montanha russa. Por que que a montanha russa funciona, né? Porque ela tem as partes que ela vai mais devagar antes dela descer com tudo e ficar super rápida, né? Então a música é a mesma coisa, ela tem que ter essa variação, né? Pra quando, por exemplo, os versos, ele tem que estar num nível que vai destacar o refrão, né? Porque é o refrão, você quer que ele se sobressaia. Então, pra isso, você precisa deixar uma diferença bem clara dos versos pro refrão, né? Então, isso é a dinâmica. Então, eu queria que... A estrutura que eu montei pra essa música foi a introdução, o primeiro verso, o refrão, e aí eu quis ter uma parte, assim, bem calma. Então, eu fiz essa parte, assim, do meio, que foi, assim... Ela não tinha bateria, ela só tinha ali o baixo, a guitarra e o órgão de fundo, tá? Assim, então... Pra quando voltasse pro segundo verso, que é a parte que vem lá depois, tivesse justamente esse impacto, né? E eu também queria variar, né? Bastante a música. Eu usei alguns temas diferentes, né? Em cada parte. O refrão tem um tema, a introdução tem outro tema, o verso tem outro tema, né? Mas eu não acredito que uma música precisa ter tanta variação de tema, assim, pra ser boa. Uma música, por exemplo, que eu gosto bastante é a Ritual, da She Passed Away, que é uma música que ela basicamente usa dois temas, eu acho, só não tem nada na música inteira e ainda é uma boa música. A própria dominha do Sisters of Mercy também se encaixa nessa... nessa descrição, né? Ela não é super complexa, com várias variações de temas, então eu acho que tudo depende de como você cria, né? Tanto que a música que eu tô criando nesse momento ela já é bem mais simples em relação à quantidade de temas, né? Então o instrumental tava todo pronto, efeitos, tudo. Outra coisa que eu pesquisei e que também melhorou a música, assim, infinitamente, foi não só a questão do volume, né? De ajustar direito o volume dos instrumentos, mas o conceito do pen. O pen é uma rodinha que você tem em cada instrumento, tá? É como se fosse um botão de volume, mas ele não é de volume. Basicamente, ele tá no meio, ele vai dizer de que direção tá vindo o som daquele instrumento. Você já reparou que quando você tá com fone de ouvido, as vezes você tira um lado e você percebe que tem alguns instrumentos faltando na música, e aí quando você bota esse lado o instrumento volta. É porque existe esse conceito de pen. Ele vai separar os instrumentos como se você estivesse assistindo realmente um show. Você não vai ter o som da guitarra vindo dos dois lados, né? Eu fui pesquisar sobre esse conceito, né? Por sinal, tudo que eu pesquisei tá no YouTube, tá? Eu achei muita coisa útil no YouTube e eu achei esse vídeo que dizia, olha, o baixo geralmente é um instrumento que você quer que fique no meio, tá? Assim como os vocais, tá? Os vocais geralmente ficam no meio, a bateria fica no meio, mas as guitarras você pode botar ou pra um lado ou pro outro. Eu usando dois tipos de guitarra, uma delas eu botei pra direita e outra eu botei pra esquerda. Se você deixar todos os instrumentos no meio, é como se eles não ficassem harmônicos, sabe? É como se eles ficassem atropelando uns aos outros. Quando eu fiz isso, eu separei as guitarras pra um lado, eu deixei o baixo no meio, deixei a bateria no meio. No caso dos sintetizadores, é recomendado que você bote eles estéreo. Então, você pode duplicar o sintetizador e botar cada cópia dele de ambos os lados pra você ter aquela sensação realmente bem atmosférica. tá? Então, quando eu fiz isso, separei cada som onde ele deveria estar, a música melhorou muito, né? Fez uma diferença gigante. Então, o conceito de panning é bastante importante. Ele melhora, assim, a música de uma forma absurda. E depois que eu tava com o instrumental todo feito, veio a parte mais assustadora pra mim, que foi os vocais. Eu, não, mais uma vez, não tenho nenhuma formação como cantora, nunca fiz uma aula de canto na minha vida. Eu procurei na internet um pouco sobre como exercitar, aquecer a voz e exercícios pra fazer e como contrair o diafragma, essas coisas. Então, eu fiz baseado nisso, tá? Só que, assim, essa foi a parte mais complicada do processo, assim, de longe, tá? Porque, eu tenho um microfone relativamente bom, tá? Que é esse mesmo microfone que eu uso pra gravar vídeo, tá? Então, ele tem uma gravação bastante limpa, agradável. Então, é claro que eu disse, perfeito, esse é o microfone que eu vou usar. Mas, eu não sei bem se é a qualidade do microfone, se é a acústica do meu quarto ou a minha incompetência. Mas, eu gravava, eu gravei muitas vezes, principalmente a parte do refrão. Porque, sempre que eu gravava, parecia que eu não tava projetando a minha voz o suficiente. E, sendo que eu tava praticamente gritando no microfone, ao ponto de ele estourar algumas vezes e eu ter que, ok, me afastar um pouco, pelo menos, pra não soar estourado. A parte do verso foi a que menos deu trabalho, a parte do verso eu gostei, mas, o refrão me deu trabalho. Até eu ficar minimamente satisfeita, né, chegou uma hora que eu disse, eu vou simplesmente ficar satisfeita com isso aqui, porque não vai melhorar. Enfim, eu vou tentar ganhar experiência e fazer vocais melhores. Mas, eu fiquei relativamente satisfeita com o que saiu, tá? E, é claro que depois eu botei o reverb e botei o delay, O delay eu botei só na parte do refrão, nos versos eu deixei só o reverb mesmo. Foi aí que acabou o processo de mixagem em si, tá? O processo de mixagem é esse que eu tô explicando, tá? Você botar os instrumentos, gravar os instrumentos, gravar a voz, definir o volume de cada coisa, botar efeitos, essas coisas. E aí, o último passo, digamos assim, pra música ficar realmente pronta é a masterização. Eu não vou saber explicar muito bem o conceito de masterização aqui pra vocês, tá? Eu vou explicar como eu entendi, mas a masterização é como se fosse, assim, o que realmente finaliza a música. É, quando você meio que dá a vibe que você quer pra ela, você quer que a música seja um pouco mais vibrante ou mais fria, esse tipo de coisa. são mudanças, assim, bem sutis que você faz na entonação dos instrumentos, essas coisas. É um processo que eu comecei a pesquisar pra fazer manualmente, porque eu não tenho condições de pagar alguém pra masterizar a música. Mas, eu percebi que é um processo que é bem complicado e ele, como ele é bem sutil, os iniciantes, às vezes, podem não notar muita diferença. Então, foi recomendado pra mim sites que fazem masterização da sua música e gratuitos. O melhor que eu encontrei é o site da BandLab, tá? inclusive, lá, ele tem tipos de masterização, por exemplo, tem o preset, que é o mais equilibrado, tem um que dá mais clareza, tem um que ele chama de fire, fogo, que ele é mais recomendado pra músicas alternativas e de metal e rock, essas coisas. mas eu optei pelo analógico. Primeiro que eu achei que ia combinar com música gótica, né? Anos 80, analógico. Então, mas eu achei que ele realmente ressaltou todas as partes da música de uma forma bacana, sabe? Que soa, nada soa abafado, porque outros, eu tentei, por exemplo, o preset do Fire, e eu achei que ele abafou algumas coisas na música, então eu não gostei, mas esse da Fita, eu gostei bastante, eu achei que ele deixou bem claro, bem nítido o som e ao mesmo tempo ele não deixou nada em segundo plano, digamos assim, os graves e os agudos ficaram todos assim, perfeitos, na minha opinião, então acabou que fez uma diferença enorme, até mesmo nos vocais, tá? Ele melhora um pouco os vocais também. Então, eu adorei esse site, tá? Você, basicamente o que você faz, é você faz o upload da música lá, eles vão processar ela, e aí vai ficar disponível já ela masterizada, e não demora, tá? Esse processo, é bem rápido. Ela vai já aparecer masterizada nesses quatro presets, né? E aí você escolhe com qual deles você quer baixar a música de novo, e aí você já baixa ela masterizada. Depois disso, masterização feita, a música tá, em teoria, pronta. E foi aí que eu tinha que ter uma capa pra essa música, né? Se eu fosse publicar ela em algum lugar, tinha que ter alguma coisa, né? Alguma arte relacionada a ela, né? Uma capa pro single. Então, foi aí que eu contratei os serviços da Milena, minha namorada, que ela tá começando a fazer design gráfico, ela tá estudando, mas ela já manja de muita coisa, então eu vou deixar aqui o Instagram dela na descrição, se você quiser uma arte bacana e um design. Então, eu sentei com ela um dia, e pedi pra ela fazer essa capa pra mim, que seria a capa do single, né? Eu fui dando as ideias que eu tive e ela foi, né? Bolando lá na hora, né? A gente escolheu fonte, essas coisas, e aí a capa ficou assim. Eu adorei essa capa, eu achei que ficou linda, e vocês olhando assim, vocês nem imaginam como que era essa foto, originalmente, essa foto desse cemitério. A gente transformou ela de tal forma que ela ela ficou desse jeito, parecendo que ela foi uma foto batida de noite no cemitério com o infravermelho, e eu achei que ficou muito foda, muito mesmo, eu adorei essa capa. E, com a capa pronta, era hora de ver como eu ia publicar essa música, né? E, pra você publicar música nesses serviços de streaming, como o Spotify, né, o iTunes, essas coisas, você tem que ir através de uma distribuidora online, tá? Essa distribuidora, ela, geralmente, distribui não só pra essas plataformas, mas também, por exemplo, pro YouTube, pro Instagram, sabe quando você vai fazer os stories do Instagram, que você tem a opção de botar uma música ali no cantinho, tocando, ou com a letra aparecendo? É porque o artista botou aquela música ali pra aparecer no Instagram, entendeu? através da distribuidora. Então, a distribuidora que eu escolhi foi a Dito, o site, se não me engano, tem um certo suporte pra português, mas ele não é daqui do Brasil, tá? O bom é que aparece o valor da... você tem que fazer uma assinatura, né, do serviço deles, que no caso deles é anual, tá? Você paga por ano. O plano que eu tenho é o mais simples, que é justamente, assim, o de artista iniciante, que é de 40 reais por ano. Eu acho um excelente preço, tá? É um dos mais acessíveis, pelo que eu vi de várias outras distribuidoras, inclusive uma das mais famosas, que é a Tunicore e a DistroKid. Então, eu achei um plano bastante acessível. É claro que você tem que ter um cartão internacional de crédito pra fazer essa compra, tá? É do pacote, né? Mas esse pacote básico, ele é muito bom porque você já pode botar no Spotify, no iTunes, Apple Music, Amazon, tem 150 plataformas de streaming pra você botar a sua música. Eu não escolhi botar em todas as 150, eu botei ali nas principais mesmo, até pra eu não perder muito, assim, não ficar muito confuso na hora de divulgar, né, a música. Tá no Instagram, inclusive eu já usei em alguns dos meus stories que eu botei lá. Então, se eu não me engano foi pro Instagram, TikTok, Facebook, eu acho que foi essas as redes sociais que, onde você pode usar a música, tá? Mas, em serviço de streaming, eu vou deixar o link aqui embaixo, onde você vai poder ver todos os serviços onde a música tá disponível, mas os que eu lembro é o Spotify, obviamente, Apple Music, Amazon, tá no YouTube também, e se eu não me engano é aquela Tidal no Deezer também, então, tem várias opções aí pra você escolher escutar. Falando em Instagram, eu fiz um Instagram oficial do meu projeto, que é o Póstuma, vou deixar aí na descrição também, e vou deixar aqui na tela, se você quiser seguir lá. E tem também o canal oficial no YouTube, onde eu fiz um vídeo, um lyric video, um vídeo de letra, com a letra da música passando, tá? Que eu vou deixar aí pra vocês escutarem. Se vocês forem escutar a música no YouTube, é um bom jeito de escutar, que aí tem a letra lá também. Se inscrevam no canal também lá, ativem o sininho, que aí sempre que eu lançar um single ou o teaser do álbum completo, quando sair, vocês vão receber a notificação, tá? Inclusive, pretendo fazer um videoclipe legal pra alguma das músicas, não sei ainda qual delas, mas eu vou tentar fazer um clipe, então vai estar lá também. E aí, chegou a hora de publicar a música através dessa distribuidora. Eu botei lá, é claro que fiz o upload do áudio, ponto wave, né? Que é geralmente o tipo de arquivo que a gente trabalha, né? Produzindo música. O mp3 é um pouco mais comprimido, digamos assim. Então, se você for fazer o upload da sua música pra ela ir pro Spotify, pra coisas assim, dê preferência ao ponto wave, que é a qualidade melhor. E aí, eu botei lá o título, né? Da release, botei que ia ser um single, botei os créditos, o nome do artista, no caso, seria póstuma, botei meu nome como compositora, botei todas as informações que são necessárias, né? Inclusive até a letra da música, só que a letra da música estranhamente não apareceu ainda em nenhum serviço de streaming, que eu saiba, ela não aparece no Spotify, ela não aparece no Instagram, eu não sei bem porquê, mas tem espaço pra você botar a letra lá. E aí, uma vez que você botou tudo lá, tá tudo certinho e você aperta em salvar essa release, né? Você vai ter que esperar 10 dias, né? Pra poder, pra música ou pro seu álbum ou pro seu EP poder ser publicado, tá? Se você quiser que ele seja publicado antes disso, você tem que pagar a mais, tá? Mas como aqui o orçamento é baixo, eu não paguei, eu simplesmente esperei os 10 dias, né? E aí, eu até agendei o lançamento pro dia primeiro de setembro. E aí, dia primeiro de setembro saiu. Porém, ele saiu dia 25 de agosto, antes disso, numa das plataformas de música independente mais conhecidas que tem mundialmente, que é o Bandcamp. O Bandcamp, ele é outra plataforma onde você pode escutar e comprar as músicas e álbuns digitais, né? De artistas independentes. O Bandcamp já tá aí, ó, há muitos anos. Então, eu queria que a música estivesse lá também. porque o Bandcamp é legal porque ele proporciona uma plataforma às vezes até pra você vender coisas físicas. Por exemplo, se eu quiser fazer uma versão física do meu CD, né? Do meu álbum, seja em CD ou LP ou em fita, eu posso vender por lá, né? Pelo Bandcamp. Então, pros fãs, assim, é muito legal como uma plataforma também, né? Dia 1º de setembro ela tava disponível já, tanto no Bandcamp quanto em plataformas de streaming. E aí, o pessoal começou a ouvir. O feedback, por enquanto, tem sido bom. O pessoal tá gostando. Então, eu sei que eu tô indo no caminho certo. E aí, eu peguei o gosto de, quer saber, eu vou começar a fazer música, né? Eu gostei bastante do processo. Às vezes, foi meio estressante, mas eu gostei. Então, eu inicialmente fiz essa música mais, assim, pra fazer esse vídeo, mas agora eu pretendo fazer mais músicas e realmente seguir fazendo música gótica, né? Eu vou meio que ficar nesse gênero ali de pós-punk, rock gótico e dark rave, né? Quero botar alguns elementos de dark wave, com certeza. Se você ainda não escutou, The Black Feather Domen, todos os links pra escutar onde você quiser vão estar aqui embaixo, tá? Inclusive, no Instagram, uma página que é a Goth Videos, né? Que é uma das maiores páginas por aí que compartilha clipes de música gótica, tanto de bandas consagradas quanto de artistas novos. Ela divulgou, né? Ela compartilhou o vídeo de letra da música, então foi bem legal. Muita gente veio através dessa divulgação que ela fez. E ela é brasileira, eu nem sabia. É uma brasileira que cuida da página. Recomendo seguir eles lá também porque você vai ter várias recomendações de bandas por lá, né? E foi muito legal. Esse foi o processo de como eu fiz The Black Feathered Omen. É, eu espero que eu evolua mais, né? Conforme eu for fazendo mais músicas, eu vá pegando o jeito e vai ficando cada vez melhor. Essa é a tendência, né? Eu espero. E eu espero que vocês gostem da música e quem ainda não escutou e quem já escutou, por favor, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E pra você que está querendo começar na música, eu espero que esse vídeo tenha ajudado também de alguma forma. Eu sei que não foi muito didático, não foi um tutorial nem nada assim, até porque eu não me sinto muito qualificada pra dar um tutorial. Eu só tô mesmo falando aqui a minha experiência, como que eu naveguei nesse universo que era bem novo pra mim, né? Ainda tô aprendendo, tá? E provavelmente vou continuar aprendendo por um bom tempo, mas eu tô bem feliz de que tá saindo alguma coisa e que eu esteja criando algo que eu possa mostrar pra vocês. E agradecer mais uma vez aos 500 inscritos. Obrigada a todo mundo que se inscreveu durante esse meio tempo. E obrigada a todo mundo que não saiu do canal durante a minha pausa. Todo mundo que ficou. E é muito legal ver os comentários, o pessoal que manda mensagem também pelo Instagram dizendo que tá gostando dos vídeos. Muito obrigada mesmo, sério. Vocês são muito foda. ver que tá... Ainda mais pra quem tá começando, meus vídeos ajudam e... E, sabe, pra quem tá curtindo os vídeos e vem me falar, vem falar comigo. Podem falar comigo no Instagram, tá? Pode mandar mensagem lá, não tem problema. Quem quiser conversar sobre a subcultura ou só conversar em geral. E agora é rumo aos mil inscritos. Acho que esse ano não vai rolar, mas acho que... ano que vem... Talvez primeira metade do ano que vem será que rola mil inscritos? Bora ver. E fiquem atentos também que eu vou começar a postar mais coisas na aba de comunidade, tá? Porque assim que você atinge os 500 inscritos, você pode usar a aba de comunidade. Então eu posso me comunicar aqui direto com vocês aqui pelo canal, o que é bem legal. Então fiquem atentos lá porque eu vou estar postando enquetes, já postei algumas coisas lá, né? Vou estar dando updates de algumas coisas, né? Vou estar me comunicando melhor com vocês por lá, sem necessariamente fazer um vídeo, né? Inclusive, eu estou pensando em fazer um vídeo de... um vídeo respondendo as perguntas de vocês, um Q&A, né? Então provavelmente, se for o caso, eu vou pedir para vocês deixarem as perguntas de vocês num post lá na comunidade, tá? Então se gostou do vídeo, dá aquele like no vídeo. Estou feliz de estar de volta. E se inscreve no canal também, ativa o sininho para receber as notificações. E eu vejo vocês no próximo vídeo.